Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turo de Demostras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar a origem do golpe homoplata no jiu-jitsu Como ela surgiu e também algumas curiosidades sobre ela Então se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho Também deixa o like pessoal, é muito importante não deixar o like Só para estar nessa mãozinha Também compartilha esse vídeo com um amigo ou então no seu grupo de treino do jiu-jitsu E também se você quer me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram E entrar para o grupo do Telegram Todos os links estão aqui na descrição, só acessa lá Beleza? Então bora para o vídeo Pessoal, a homoplata em si é um dos golpes hoje em dia mais conhecidos no jiu-jitsu Certo? Por quê? Vou tentar dar uma resumida aqui A homoplata é um golpe que tipo, ela pode ser feita de várias posições do jiu-jitsu Guarda, montada Vou falar da guarda que é mais fácil para vocês entenderem Na guarda pessoal, no caso você que está aplicando a chave Vai usar suas duas pernas e também o quadril e os braços para fazer as pegadas Entrelaçando, jogando quase na homoplata no ombro do adversário Por isso que o golpe chamou a homoplata em si Porque tipo, ele pega nessa região das costas Que é chamada homoplata Também no ombro Esse golpe em si pessoal, ele vai forçar a articulação do ombro Ele vai dar uma pressão Quando você joga sua perna Vai dar uma pressão no seu ombro De quem está levando, do seu adversário Consequentemente, vai levar até a extensão do ombro E muitas vezes, tipo, quando estiver no limite A outra pessoa vai bater na questão da desistência do jiu-jitsu Quando estiver já encaixado o golpe Chegando no limite Ele vai ver, vai sentir aquela dor no ombro E muitas vezes, se você não bater Vai tirar seu ombro do lugar Então, certo pessoal? Esse golpe, esse golpe em si pessoal Ele ficou famoso nos anos 90 Pelo Nino Chambri, né? Um grande competidor de jiu-jitsu aí na década de 90 Famoso pela sua guarda, né? Revolucionou a guarda no jiu-jitsu Mas, esse golpe pessoal Ele já vem de muito tempo atrás Dos anos 30, 40 Já tinha relatos dele Mas tipo, ela não era vista Com uma posição tão boa Até porque, tipo, já tinha outros golpes também Fortes dele Isso era um golpe novo, né? Pra época Muitas pessoas não conheciam muito ainda E querendo ou não É um golpe meio difícil de encaixar Porque se o cara ficar com o braço firme aqui Muitas vezes você não consegue Esse golpe você tem que fazer o cara Abrir o braço pra você conseguir fazer a transição Então, pessoal Esse golpe ficou muito tempo Ele até tava no currículo das academias nesse tempo Mas, muito tempo ele ficou parado Tipo, de molho Melhor dizendo, né? Tipo, uns 70 anos quase de molho Até que, igual eu falei Nos anos Porque também, pessoal Só um complemento Muitas pessoas usavam a amoplata Pra raspagem Mas, tipo, ela não valia raspagem naquele tempo Entendeu? Porque, tipo, lembrando que, tipo Todo movimento que você faz Dentro da guarda hoje em dia Vale raspagem Tem algumas variantes Mais de 90% dos casos Vale raspagem Mas, naquele tempo Não valia raspagem Até que a CBJJ no tempo Isso quando era a Federação de Jiu-Jitsu, né? Nesse tempo atrás Aí, dos anos 90 pra cá Com a CBJJ Ela oficializou esse golpe como uma raspagem Botei a amoplata Consegui capotar o cara Com a amoplata encaixada Eu ganho dois pontos Aí, nisso, tipo Até o próprio que eu falei Um pouquinho atrás O Nino Chambri Começou a usar ela no seu jogo Porque, tipo, eles viram que Era eficaz Porque, tipo, já valia Você poder dar uma transição Pra ganhar dois pontos Entendeu? Antes ele não usava muito Porque, tipo Era muito difícil de finalizar E, muitas vezes, você não conseguia Nenhuma transição Daquela posição, né? Pra aquele tempo E, tipo, pessoal Nesse tempo Com o Nino Chambri, né? Desenvolver essa posição Tanto pra finalização E a raspagem Como pra, tipo Usar uma plata Pra ir pro triângulo Uma plata pra ir pro armlock Uma plata pra Vários outros tipos de golpes Foi aperfeiçoando A posição Até que outros jogadores viram Botou em seu jogo também E, hoje em dia É uma das posições mais Mais eficaz E famosa no jiu-jitsu Então, tipo Isso é um Isso foi a história da amoplata Que eu tratei pra vocês Porque muitas pessoas Vêm, tipo Ah Vem a amoplata Vem o armlock Eu posso até fazer Uma série, pessoal Tipo O primeiro episódio Foi a amoplata Que tá sendo esse Depois posso fazer Tipo Armlock Triângulo Kimura Entendeu? E, tipo Vocês vão aprender Tipo Muitas pessoas Vêm o golpe Mas não sabem Tipo Como é o passo a passo Em questão de teoria Também como ele foi criado Sua origem, né? Pessoal Só vê aquele golpe Aprende E, tipo Não tenta ver De onde veio esse golpe Entendeu? A origem desse golpe Que a maioria dos jiu-jitsu Tem sua origem Cada golpe, né? Mas, enfim, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho também Deixa o like, pessoal Muito importante Deixar o like Nessa mãozinha aí Fortalece muito o canal E também todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook Tá aqui na descrição Também E também compartilha esse vídeo Com seus amigos No grupo do Seu grupo de jiu-jitsu No grupo do WhatsApp Da academia Que fortalece muito Que me ajuda bastante Beleza, pessoal? Então tamo junto Osss Tchau E aí